um aplauso bem forte para o nosso senhor Jesus Cristo mais forte obrigado senhor que noite linda glória a Deus pastora parabéns tá parabéns pastor Gerson parabéns ao superintendente Michael são os irmãos Michael Gerson que benção traz aqui meu irmão esse negócio aqui festa é para criança vamos botar aqui clima de criança aqui no ambiente vai ficar bacana vocês podem sentar viu meu trabalho se divide em duas partes normalmente eu prego primeiro o evangelho depois eu normalmente eu falo pego a bíblia abro prego aquela coisa toda depois eu pego o xaropinho hoje eu vou fazer diferente eu vou pegar o xaropinho já né e abre a mala para mim por favor tem uma malinha dentro da mala aqui e aí eu vou pegar o xaropinho já já vou sair falando com ele porque é uma festa de criança né então quero mandar um beijo para todo mundo que está acompanhando em casa também um forte abraço a vocês que Deus abençoe e fica com o coração aberto aí e se você sentir vontade de rir de risada se você não sentir vontade de risada do mesmo jeito entendeu preciso porque é sempre bom rir às vezes eu eu sou de um tempo pastor da clima que o pessoal achava que rir não era coisa de Deus né antigamente achava que rir era uma coisa assim sei lá permissiva profana uma coisa ruim até mas querido rir é bom rir é de Deus deixa eu te falar para você o salmo 2 está escrito que Deus ri dos seus inimigos olha que coisa Deus ri daquela daquele ser que se considera inimigo de Deus que faz graça né Deus é infinito o inimigo é finito se o inimigo é finito e Deus é infinito o diabo é infinitamente menor do que Deus não tem nem briga então quando alguém fala assim é eu sou inimigo de Deus isso causa graça em Deus faz Deus rir Deus olha lá do céu e faz Deus olha lá do trono e diz assim falou que é meu inimigo deixa eu ir lá então assim esse é o espírito então queridos então fique à vontade dê risada Deus gosta Deus gosta de alegria Deus gosta de festa Deus gosta tanto de festa que criou várias festas festa do Pentecoste festa do Tabernáculo não é isso Deus gosta de festa estamos diante de Deus festeiro se criança quiser vir para frente senta aqui no chão aqui pode vir fica à vontade tem gente que está escondida lá no fundo o xaropinho não morde viu vai dar tudo certo e falar nisso ele já está aqui está tudo aqui pode soltar a abertura pode soltar eu queria pedir um copo d'água também se alguém puder trazer um copo d'água para mim colocar aqui no cantinho aqui isso aí né xaropinho está tudo bem calma vou tirar você aí a outra coisa que eu preciso falar que eu trabalho com ratinho né trabalho com ratinho já 22 anos hoje também sou pastor quadrangular Deus me trouxe para quadrangular estou pastorando uma igreja em Sorocaba uma benção um beijo pessoal lá de Sorocaba meus amados irmãos eu não vou falar nomes que se não vou esquecer de alguém vou brigar com o meu um beijo para todos vocês de Sorocaba amanhã 9 e meia estou aí no culto em aliás 9 horas da manhã tem um grande culto infantil lá vai ser uma grande benção e é isso queridos estamos sou casado com a irmã Paula já há mais de 20 anos ela me deu duas filhas acabou de ser curada de um câncer ae garoto ô glória Jesus é o mesmo continua curando isso já perdeu bem feito e estamos no ratinho há mais de 20 anos fazer o que né mas é Deus é bom Deus está dando graça e é isso querido o ratinho é um fofo pessoal pergunta assim eu já vou responder agora ele é daquele jeito mesmo tá ele é daquele jeito mesmo muito querido muito simples muito simpático um grande coração e enfim é uma benção Silvio Santos é um judeu praticante né ortodoxo ele é um cara que segue o judaísmo mesmo então é legal porque assim já teve festas do SBT onde ele reuniu todos os funcionários e fez questão de dizer que o SBT é a casa de Deus isso reflete na na programação você pode assistir a TV SBT do lado da sua família sem se constranger né isso porque o o dono lá isso obrigado querido o o Silvio entende que o SBT é um lugar é é um lugar que não é um lugar comum é um lugar de trabalho e o lugar de trabalho é sagrado é a casa de Deus lá dentro o SBT é tão abençoado que tem uma igreja lá dentro pastor tem uma igreja e eu não vou falar daqui a pouco você fala fica quieto tem uma igreja no fundo do SBT é tem um lugar lá chamado cidade cenográfica e lá na cidade cenográfica lá no fundo da cidade tem um um cantinho um galpãozinho e lá os crentes se reúnem tem culto todo dia lá na todo dia ao meio dia e 15 os crentes de todas as denominações eles almoçam correndo e vão lá para a igrejinha que tem no fundo do SBT e lá não tem um pastor líder lá tem vários pastores líderes lá tem muitos muitos irmãos então eles comem almoçam correndo e vão para lá para cultuar louvar o senhor está todo mundo lá dentro quadrangular Brasil para Cristo Assembleia de Deus salvos em Cristo salvos quem puder vai todo mundo para lá dar glória a Deus aleluia é um trem de doido lá mas o mais importante é que Jesus está lá não é xaropinha? é isso aí pode começar? pode começar então vai você que começa eu começo? é o que eu falo? vai está aqui pode começar dando boa noite boa noite Brasil vai começar o programa do Ratinho não, não que programa do Ratinho? o que foi? está doido? oxe isso aqui não é o SBT não? não falando isso nem tocou a abertura abertura? é então toca a abertura aí irmão ae aumenta o volume vai começar show de alegria ui, 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 ui muito bom a sua telinha ratinho 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 beleza vai começar o programa do Ratinho já falei que não é programa é que tocou a música do programa mas não é programa xaropinha você está numa igreja igreja? é de verdade? de verdade e essas crianças aqui não é do cúmplice de um resgate? claro que não rapaz e cúmplice de um resgate é bondi e companhia não é bondi e companhia também não ó quem está ali? quem está ali? Hebe Camargo que Hebe? é a Be Camargo rapaz é a pastora Cleide pastora Cleide é isso e a Ana Maria Braga que Ana Maria rapaz? presta atenção entendeu? ela é mais nova que a Ana Maria Braga ah é? é é é mais nova? é mais nova é famosa? é famosa Adriane Galisteu não para xaropinho respeita a pastora é pastora Cleide é pastora? é tem pastora e tem pastora? tem pastora e tem pastora e ela é pastora a pastora? é e o Gerson é pastor o Gerson? é ele que é o pastor? é ele misericórdia dá para você ter respeito com o pastor? é pastor ele é irmão do Michael ele é irmão do Michael é Michael Gerson é para que grito é esse? Michael Gerson I'm dead fica quieto rapaz vai cantar a música do Michael Gerson olha lá presta atenção você está aqui na casa de Deus cheio de gente famosa não rapaz aqui é casa de Deus em Botucatu 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 casa de Deus Botucatu não aqui é casa aqui é igreja quadrangular igreja quadrangular Botucatu 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 para Botucatu Botu com o que? tu Botucatu isso Botucar eu Botucar ele Botucatu isso tá entendendo você é um trem de doido né cara e os irmãos aqui tudo vieram para a igreja irmão? isso cadê os irmãos? tudo ser irmão tudo irmão? é coitada da mãe de vocês hein mano até fia assim lá no Botucatu para rapaz quando eu falo irmãos é irmão de fé irmão de fé não é irmão de carne não ah bom já ia fazer DNA de todo mundo não precisa fazer DNA tudo filho da pastora filho de fé ah bom entendeu? filho de fé porque filho de verdade mesmo é só o Vitor o Vitor? é ele tá ali? tá ali é a Cleide é mãe dele? é mãe dele que Deus te abençoe viu? eita menino complicado para rapaz respeita o irmão Vitor rapaz não o Vitão? Vitão Vitão muito louco né mano? respeita o Vitor tá bom entendeu? então ó dá uma boa noite para os irmãos aí todo mundo veio para a igreja eles não tem o que fazer claro que tem o que fazer por isso que eles vieram aqui aqui é o lugar mais importante que existe por quê? porque aqui é a casa de Deus é o quê? aqui é a casa de Deus ele mora aqui? mora aqui cadê ele? xaropim ele é espírito e a gente se relaciona com ele através do nosso lado espiritual pela fé ah é? é e ele mora dentro de todos nós uau quer dizer que eu não vejo ele? você não vê ele mas você se relaciona com ele é complicado não é complicado é fácil xaropim vou te dar um exemplo você vê a amizade? eu não mas você não se relaciona com seus amigos? é sim você vê o amor? não mas você não ama as pessoas? eu amo você vê o vento? não mas você não se relaciona? você não sente o vento? eu sinto Deus é mais ou menos assim também xaropim a gente não precisa ver ele sabe por quê? por quê? porque ele é tão grande que a gente não consegue ver então a gente vê a obra dele a gente vê o trabalhar dele e olha toda essa igreja essas pessoas que estão aqui todas elas tem uma história com Deus porque um dia ele trabalhou na vida dessas pessoas e Deus transformou e salvou e hoje elas estão aqui cada uma delas é um testemunho vivo testemunho vivo é e Deus ama todo mundo todo mundo? todo mundo até o Vitor claro rapaz claro que até o Vitor tem gosto pra tudo para rapaz respeita você chegou aqui você nem deu boa noite pros irmãos não deu boa noite? isso como é que eu falo? dá um grito de boa noite pra todo mundo aí tá bom eu quero cumprimentar todo mundo bem forte quero ver todo mundo gritando comigo assim numa só voz atenção um, dois, três e não esquece de cumprimentar a pastora Cleide depois Cleide isso Cleide, Cleide depois é você vai xaropim eu quero cumprimentar todo mundo bem forte quero ver todo mundo gritando comigo atenção um, dois, três e depois não vai esquecer do pastor Gerson tá bom? vai xaropim quebra tudo você vai ficar quietinho? tô quietinho eu quero ver todo mundo gritando bem forte atenção numa só voz todo mundo gritando comigo vamos lá assim um, dois, três e não vai esquecer do pastor Michael também entendeu? tem o Michael tem o Gerson tem as crianças que foi rapaz? oh senhor fala comigo você o que que tem? satanás é o que? satanás que satanás rapaz você tá aí né demônio tem demônio aqui não rapaz eu te conheço chifrudo você tá louco? por isso que o ratinho te bate você não deixa eu falar? claro que eu deixo você falar você não fala porque você não quer rapaz dá boa noite logo pros irmãos aí boa noite cambada que cambada o que que é isso? o que foi? chamar o povo de Deus de cambada xaropim o que foi? que coisa feia oh meu Deus eu não acredito que você fez isso aí o que que eu faço agora? quem te ensinou chamar o zô de cambada? o ratinho mas o ratinho pode chamar nós de cambada ah é? é por quê? porque ele tem liberdade com a gente quando você tem liberdade você pode aqui não aqui não? aqui não cambada é só nós é só nós que triste né? que triste o que rapaz? peça perdão pedir perdão? é é pros irmãos? isso eu não sei não sabe pedir perdão? não sei ó criançada eu vou ensinar o xaropim pedir perdão aí vocês aproveitam e aprendem pedir perdão também tá bom tudo que eu falar você repete tá bom fala assim fala assim povo de Deus povo de Deus isso isso me perdoe me perdoe isso isso vocês não são cambada vocês não são a cambada isso isso porque o cambada porque o cambada o fedido o fedido o catinguento o catinguento sou eu é ele é confirmação pastora que confirmação? o que rapaz? é fedido para rapaz presta atenção você fica falando bobagem Deus tá aqui Deus tá aqui né? é você tem que parar de falar bobagem porque ele ouve todas as bobagens que você fala tudo tudo portanto fale com Deus e peça perdão das suas bobagens mas se eu falar com ele ele vai me ouvir? Deus ouve tudo que você fala tudo 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 tô ferrado então peça perdão eu vou falar com Deus isso eu vou pedir perdão isso eu vou falar com Deus amém fala tudo vou falar tudo isso ai senhor gostei do teto ficou bonito hein? você vai falar com Deus ou você vai ficar indo pro teto? tem um furo ali não interessa o furo fala com Deus eu vou falar com Deus isso ooooh 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 o que que é isso? eu não sei fala com Deus calma é que eu não sei o que que eu falo? fala o que tá dentro de você dentro de mim? isso sangue carne intestino coração pulmão fígado o que que é isso? tá dentro de mim não fala o que você sente posso falar o que eu sinto? fala tudo o que você sente eu sinto o ódio do palmeiras sabe? o que é isso? isso é coisa que se fala em xaropinha que palmeiras não interessa palmeiras Deus tá aqui o que que você gostaria de falar com ele? eu queria falar pro papai do céu abençoar todo mundo nessa noite mas eu não sei falar você já falou eu falei com Deus falou com Deus como é que você sabe? você foi sincero? eu fui sincero você falou com fé? falei com fé se você foi sincero e falou com fé então você falou com Deus ah é? é mas eu não você o que? eu não senti nada mas não precisa sentir xaropinha ah não? não se você sentir Deus tá aqui se você não sentir nada ele permanece aqui é assim é assim que funciona xaropinha entendeu? nossa relação com Deus não é pelo que a gente sente é pelo que a gente crê é pela fé é fé é lógico e a fé não é um sentimento a fé é uma certeza entendeu? e eu tenho certeza que Deus está aqui nessa noite xaropinha junto com a gente uau tá entendendo? e a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus quanto mais você ouve a palavra de Deus mais cheio de certeza e convicção que você fica tá entendendo? então tem que ouvir bastante a palavra de Deus tem que ouvir a palavra de Deus pra ficar cheio de certeza porque fé é certeza uau tá entendendo? tô entendendo portanto xaropinha se você sentir de orar ora se você não sentir nada vai pescar não sentir de orar ora se não sentir ora do mesmo jeito sentir de jejuar se não sentir vai pro McDonald's não xaropinha sentir de jejuar jejua se não sentir jejua do mesmo jeito se sentir de vir pra igreja vem pra igreja se não sentir vai pro forró olha que isso aqui tá muito bom que forró rapaz se você sentir de vir pra igreja vem pra igreja se você não sentir nada vem pra igreja do mesmo jeito é assim? é assim que funciona quer ver como funciona? você sente de ir pra escola? Deus me livre por que Deus te livre? porque eu não gosto de ir pra escola mas você não vai? eu vou por que que você vai? pra aprender pra ficar inteligente pra crescer um adulto de sucesso então a igreja é a mesma coisa você vem pra aprender pra crescer pra ficar inteligente pra se tornar um adulto de sucesso diante de Deus tá entendendo? é forte é forte Choropinho entendeu? vamos cantar um hino? pode cantar hino? pode cantar hino tem um hino assim o hino que eu mais gosto qual que é o hino que você mais gosta? salve o coro de... esse não esse não esse hino é de futebol futebol é da hora né pastora? é futebol é da hora mas agora não é hora de cantar hino de futebol agora é hora de cantar hino que tá na bíblia mas Corinthians tá na bíblia é o que? Corinthians tá na bíblia? tá na bíblia não é Corinthians é Corinthians é tudo a mesma coisa não é a mesma coisa é um livro que Paulo escreveu pra igreja que estava na cidade de Corinto ah é? nós até ganhamos do versículo como é que é? Corinthians Corinthians ganhou do versículo Corinthians ganhou do versículo? é na onde? na bíblia onde tá escrito? Corinthians 2 versículo 1 2 a 1 isso não é do versículo isso não é placar de futebol rapaz? é não? claro que não tem nada a ver isso quando você for cantar um hino você tem que cantar um hino que fala das coisas de Deus por exemplo incendeia a senhora sua noiva incendeia a senhora sua igreja incendeia a senhora sua casa vem me incendiar para 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 por que? vai pôr fogo na igreja cara o fogo de xaropim não é pôr fogo na noiva nem casou coitado não xaropim quando a gente fala pra Deus mandar fogo não é fogo de bombeiro não ah não não pegar fogo de nós né pastora que vai morrer queimado não o fogo de Deus é o poder de Deus xaropim aí poder de Deus é poder de Deus é um poder que purifica que que é um poder que ilumina que queima o pecado ah é queima o pecado queima isso então vamos cantar um hino agora que o irmão vai soltar lá tem a próxima faixa pula a próxima faixa por gentileza toca a terceira por gentileza vai tocar o hino eu preciso de você de mim você precisa de mim eu também nós precisamos de Cristo eu também até o fim sem cessa sem parar sem vacilar sem cair muito bom sem chorar sem cessa sem parar sem vacilar sem cair sem chorar aleluia 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 amém amém ai que bonito eu preciso de você pastora você precisa de mim eu preciso sim e nós precisamos de Cristo eu também até o fim até o fim sem cessa sem parar sem vacilar sem cair sem cair sem chorar sem cessa sem parar sem vacilar sem cair sem cair sem chorar aleluia 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 esse hino esse hino foi uma benção esse foi benção esse foi benção agora eu quero perguntar uma coisa para você xaropinha pois não eu quero perguntar pode falar xaropinha que foi xaropinha que foi xaropinha pois não você já fez alguma coisa errada que te contou ninguém contou só perguntando já fez alguma coisa errada ou não fez como é que você sabe eu não sei é que foi Deus está aqui né pastora por que fui revelado já fez alguma coisa errada ou não fez eu já fiz uma coisa errada e quando você faz uma coisa errada quem é que tem que pagar pelo erro se fui eu que fiz a coisa errada quem tem que pagar sou eu tá certo vamos imaginar que você vai na casa do ratinho e quebra um prato lá um copo quem tem que pagar se eu quebrar alguma coisa na casa dos outros quem tem que pagar sou eu é você que quebrou é isso aí e se você quebrar sei lá o aparelho de som dele não se ele vai ficar doido quem tem que pagar se eu quebrar quem tem que pagar sou eu tá certo eu vou chamar um amigo aqui pra me ajudar tá bom tá bom quem é é o vitor vem cá um pouquinho vitor por gentileza pega uma cadeira pro vitor danilo por gentileza pra ele sentar aqui do meu lado aqui esse é o vitor meu deus meu amiguinho amiguinho é eu chamo ele aqui eu chamo ele aqui porque ele vai me ajudar a te explicar um negócio ele vai me explicar vai meu deus tá tudo bem ele falou que tá bem que bom tá tudo bem mesmo é que não parece tá tudo bem tá tudo ótimo fica em paz eu tô com medo dele que foi fala baixo que foi eu tô com medo dele com medo do vitor fala baixo por que cara de doido mano cara de doido cara respeita o malvitor é uma bênção é uma bênção é entendeu ele é bonzinho é normal normal é não parece fica quieto claro que parece presta atenção eu chamei ele aqui posso fazer a pergunta pra ele pode perguntar o que você quiser pra ele vai xanopim que foi calma mas tô nervoso pergunta logo tudo bem tudo bem xanopim ele fala né fala é isso que você queria perguntar não então pergunta logo tá bom faz tempo que você saiu da cadeia isso é pergunta que se faça rapaz que foi eu queria saber eu queria saber o que a vida dele não interessa a vida não interessa o passado dele não interessa o passado não interessa as coisas erradas que ele fez essas coisas não interessam cara entendeu você fica na sua fica na sua você também você também eu também presta atenção que loucura você tá louco Deus vai te pegar você vai ver você também imagina o seguinte xanopim o que que o irmão vitor quebrou o microfone da igreja sabia que tinha feito coisa errada tá vendo essa cara de doido fica quieto não quebrou nada não é só um exemplo se ele quebrar o microfone quem é que tem que pagar se ele quebrar quem tem que pagar ele tá certo isso mesmo tá vendo fica quebrando as coisas não quebrou nada vamos imaginar que ele quebrou a caixa acústica da igreja meu Deus teve misericórdia se ele quebrar a caixa acústica o que a gente faz chama a polícia não rapaz tem que pagar tem que pagar viu irmão mas doidão né você paga xanopim presta atenção xanopim vamos imaginar o seguinte ele não quebrou nada vamos imaginar que o irmão vitor agora tá na benção aí sim irmão vitor tá na benção que benção cara menos por favor tá na benção eu sei que ele tá na benção cadê o vitor do xanopim fica quieto rapaz presta atenção vamos imaginar que ele tá na benção agora aí sim vitor tá na benção comprou um carro ô glória zero quilômetro ô glória setenta prestações você tá amarrado irmão você pagaria as prestações do carro do vitor você pagaria as prestações do carro do vitor você tá amarrado rapaz não pago nem as minhas você tem que pagar as suas contas xanopim entendeu você não pagaria as prestações do carro do vitor eu não tá vendo por quê porque não fui eu que comprei por quê cada um com seus problemas cada um com seus problemas é ele que fez a dívida ele que pague mas e se ele quiser pagar as tuas dívidas é de deus eita é forte eita varão de fogo meu Deus para rapaz tio quer dizer que você pagar as dívidas dele tá amarrado mas ele paga a sua é de deus não tá tudo errado nem você pagar a dívida dele nem ele paga a sua por quê porque tem alguém aqui nessa noite que pagou as minhas dívidas as suas suas burradas seus erros pagou tudo sabe todas as bobagens que você falou todos os erros que você já fez sim sabe quem pagou quem Jesus como é que é todas as burradas que você fez na vida xanopim Jesus pagou pagou como pena de morte que isso é é você sabe o que é pena de morte é quando o culpado eles eles matam o culpado é isso mesmo e Jesus cumpriu pena de morte por causa das nossas burradas rapaz está entendendo ele sabia você não sabia que todas as burradas que você fez alguém teve que pagar não sabia pois é Jesus pagou as minhas as do Victor também culpa sua que culpa dele culpa de todo mundo todo mundo isso cambada de fedido para xanopim presta atenção Jesus pagou pelas nossas culpas os nossos erros e já que ele pagou xanopim nós temos acesso a liberdade e ao perdão como assim sabe quando entra um bandido na igreja e levanta as mãos para Deus sim Deus perdoa e transforma a vida dele você já viu isso eu já vi sabe porque Deus perdoa e transforma por quê porque a pena de morte desse bandido foi cumprido por Jesus na cruz do calvário Jesus cumpriu a pena de morte dele e de todos nós uau todo mundo tem acesso a uma nova vida uma segunda chance porque Jesus cumpriu a pena de morte de todas as suas burradas está entendendo estou entendendo e aí você quando abre o coração para Deus o que que acontece você se torna um homem de Deus homem de Deus cheio de fé cheio de fé cheio de Jesus cheio de Jesus igual o irmão Vitor igual o Vitor isso ah não quero não você vai ter a mesma fé que o irmão Vitor aí sim entendeu aí sim Vitor você vai ficar igual ele Deus me livre você vai ter a mesma fé que ele aí sim está entendendo estou entendendo mas você tem que ficar esperto com uma coisa o que presta atenção presta atenção criançada o que presta atenção estou prestando tem que ficar esperto uma coisa fala logo está prestando atenção estou o inimigo é o que o inimigo cadê está por aí miserável miserável do inimigo rapaz e a Bíblia diz o que ele está furioso o que é isso eu estou também calma Chorapinho nossa velho estou bravo calma a Bíblia diz o que que ele veio para matar roubar e destruir nossa velho que foi pastora cleite se eu pego ele vai ficar doido calma não tem briga Jesus já venceu ele já derrotou ainda bem se não o negócio ia pegar fogo fique em paz a Bíblia diz Chorapinho só quem tem Deus consegue perceber a ação do inimigo por que como você acha que o diabo aparece que o inimigo aparece ele aparece de chifrinho vermelhinho de tridente rabinho pontudo não não é assim não 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 como é que é ele aparece Chorapinho como um amigo que como um amigo um amigo é que que é isso quando um amigo seu te convida para fazer o que não pode quem é que está te convidando estou entendendo está entendendo quando um coleguinha seu te chama para ir onde não deve quem é que está te chamando o inimigo o inimigo quando um colega seu um amigo seu te chama para ver uma coisa que não pode ver quem está te chamando o inimigo o inimigo o inimigo o inimigo usa pessoas ele não aparece ele usa pessoas próximas pessoas até que você gosta às vezes o inimigo usa até parente até parente até parente Chorapinho entendeu então ele vem com esse convite ele te convida para fazer o que não pode através dos amigos que que é isso está entendendo estou entendendo quando você menos espera Chorapinho o que? o inimigo pode estar do seu lado estou entendendo está entendendo? estou entendendo porque a gente só vê o coração mas Deus ele aliás a gente só vê o rosto mas Deus vê o coração ah miserável está entendendo Chorapinho estou entendendo a gente nunca vai dizer que o cara é enviado das trevas Satanás está entendendo? estou entendendo quando você menos espera as pessoas que você nem imagina Chorapinho ah miserável entendeu aí o inimigo está trabalhando olha só quem ia dizer quem ia dizer ninguém a gente não consegue ver o coração mas Deus vê Deus vê Chorapinho entendeu e aí ele fala com a gente Deus está falando comigo tá amém que coisa boa como é que a gente faz para expulsar o diabo? a gente tem que falar sai em nome de Jesus mas tem que falar com fé ah é como é que é? quando você perceber a ação do inimigo você expulsa com fé fala vai embora em nome de Jesus ele tem que ir tem que falar sai em nome de Jesus para sair o mal para sair essa coisa ruim está entendendo? estou entendendo então é assim que funciona sai o que é isso rapaz? o que é isso? o inimigo que inimigo rapaz? está maluco? não é o inimigo? claro que não é o inimigo esse é o irmão Vitor o Vitor é você? claro que é ele que pergunta rapaz qual é teu nome? qual é teu nome? e você? qual é teu nome? Chorapinho para Chorapinho quem te mandou? o Ratinho para presta atenção quem te trouxe aqui foi a pastora Cleide foi a pastora que te trouxe bem feito pastora ninguém mandou fica quieto você também entendeu? e peça perdão para o Vitor irmão Vitor você me perdoa perdoa oh que bonitinho chega agradece irmão Vitor por ter participado irmão Vitor obrigado por ter participado com a gente viu? obrigado você pode aplaudir a Jesus pela vida do irmão Vitor querido? ae Vitor ae Vitor está muito louco velho que benção irmão Vitor ae Vitor te pego na saída vai ficar quieto solta o hino por gentileza para o Chorapinho cantar mais um hino se comporta tá bom desculpa presta atenção pode soltar vai soltar hino pra você eu tenho um grande amigo que se chama Jesus eu também eu também eu tenho um grande amigo que se chama Jesus eu tenho um grande amigo que se chama Jesus eu também eu também eu tenho um grande amigo que se chama Jesus eu gosto dele ele me dá amor ele me dá aplaus ele me dá o perdão Tenho um grande amigo que se chama Jesus Mas eu tenho um grande amigo que se chama Jesus É meu amigo, ele nunca mudou Está sempre comigo, é o meu Salvador Tenho um grande amigo que se chama Jesus Mas eu tenho um grande amigo que se chama Jesus Tenho um grande amigo que se chama Jesus Mas eu tenho um grande amigo que se chama Jesus Quem gostou aplaude a Jesus bem forte! Que bem, seu Xarapim! Aí foi bonito! Sabe qual é o tema dessa festa? Eu sei! Qual que é? Trono de Deus! Isso mesmo, é o trono de Deus, Xarapim! Sabe o que é o trono de Deus? O trono de Deus é o sofá de... Que sofá? Não é sofá! Mas o trono não é um sofazão? Não, Xarapim! O trono de Deus é como se fosse a cabine de comando do universo Uau! Você entendeu? Uau! Sabe assim? A cabine de controle de todo o universo, de todas as coisas É o trono de Deus É de lá, é lá que ele está assentado É de lá que ele comanda todas as coisas A Bíblia diz, Xarapim, que ele está no controle de tudo É mesmo! É, ele está no controle das coisas boas do mundo Ele só não está no controle, Xarapim, das pessoas que não se submete a ele Porque o homem, Xarapim, ele pode decidir o que ele quer fazer Ele pode decidir servir ao Senhor E se ele quiser servir ao Senhor Servir a Deus Então o trono de Deus vai estar sobre a vida dele Mas se ele decidir não servir ao Senhor Deus é educado E Deus, ele, então deixa a pessoa com a liberdade de fazer o que ela quiser Ela tem o livre-arbítrio para fazer o que ela quiser Por isso, Xarapim, quando a gente fala que Deus está no controle de todas as coisas Deus está no controle das pessoas Da vida das pessoas e dos irmãos Que se submetem ao Senhorio de Cristo Que se submete ao Senhorio e à autoridade de Deus Está entendendo? Uau! E aí Deus cuida mesmo Deus cuidou da pastora Cleide Olha a pastora, está bonitona Respeita a pastora Entendeu? Deus cuidou do irmão Vitor Cuidou do pastor Gerson Pastor Gerson Pastor Michael Michael Gerson De toda a igreja Todo mundo Entendeu? Deus cuida de todo mundo Entendeu? Tem uns irmãos que Deus cuidou demais Até fofinho Para rapaz Entendeu? Que Deus cuida Então Deus cuida Deus está no controle Quando a gente fala de Senhorio de Cristo De trono de Deus, Xarapim Você tem que entender que tem uma cabine de comando Tem um controle E Deus mandou Jesus para cá justamente para resolver o problema do pecado O problema do mal O problema do mal vai ser resolvido no mundo O mal tem dia para acabar O mal está com os dias contados O problema do mal foi resolvido por Jesus Jesus se entregou na cruz Por amor e destruiu toda a maldade Mas para você ter acesso a essa vida Sem maldade Com a destruição da maldade Você tem que vir para Jesus Você tem que ter um compromisso com Deus Porque Deus trabalha, Xarapim Em cima de decisões Como é que é? Deus trabalha com decisões Se você decidir andar com Deus Então você está dizendo assim para Ele Deus, cuida da minha vida Começa uma obra na minha vida E quando você toma a decisão de andar com Deus Deus começa uma linda obra na sua vida Só que Xarapim Muitas pessoas acham Que essa obra na sua vida Que a obra que Deus começa na nossa vida É para dar tudo certo E não é assim Porque Deus começa, Xarapim Um trabalho na nossa vida Para Ele transformar Deixar você parecido Sabe com quem? Com Neymar Que Neymar, rapaz Deus quer deixar você parecido com Jesus Jesus é a nossa referência Jesus é o nosso gabarito E aí a gente nessa vida Que agora, Xarapim Deus Ele vai Ele vai construindo a nossa vida Em cima de uma lição É uma lição do dia a dia É uma lição todo dia Onde o nosso professor Que é o Senhor Jesus Espera que a gente tire dez Nessas provas Espera que a gente tire dez Nessas lições Então, Xarapim Quando um menino na escola Te tratar mal Eu não vou bater nele Não pode bater nele, Xarapim Porque agora você é um aluno de Jesus E quem é aluno de Jesus Para tirar dez Tem que perdoar Uau! Você entendeu? O aluno de Jesus Na hora Na hora que um amiguinho Vai começar também A encrencar com outro O aluno de Jesus Entra lá e traz paz O aluno de Jesus Ele divide o brinquedo Com um amiguinho Para brincar também Está entendendo? Estou entendendo O aluno de Jesus Xarapim Às vezes até Se alguém empurrar a gente A gente não revida Não! Não! A gente perdoa Igual eu fiz Você perdoa? Eu perdoei E como é que foi isso? O menino me bateu O menino te bateu? Eu bateu E sabia que quando o cristão Leva um tapa na face A gente oferece outra face? Eu sei E você ofereceu outra face? Eu? É Eu? É Eu? Eu ofereci outra face O pescoço As costas O cabelo Ele bateu? Ele bateu É menininho? 16 anos Mas você perdoou ele? Eu perdoei Amém Que benção Convidou ele para vir para a igreja? Convidei Ele falou que vai vir? Falou que vem Eu até fiz um hino para ele Você fez um hino para ele? É Que benção Fala de perdão? Fala de perdão Então canta um trechinho Para a gente ver É assim Menininho endemoniado Que menininho endemoniado? Mulher que é o capeta Para rapaz Perdoa ele Perdoei mano Satanás Fica quieto Perdoou Está perdoado Você entendeu? E você tem que orar pelas pessoas Eu oro Amém Você ora pelo Faxinildo? Faxinildo Você ora pela Pavorou? Pavorou Renata Renata Valentina Oro Pelo Marquito Marquito? É Por quê? Porque Deus ama o Marquito Deus ama aquilo Deus ama É Tem gosto Para rapaz Tem que orar pelo ratinho Ratinho não Por que não? Nossa Pastora O que foi? Fui orar pelo ratinho E daí? Pode falar? Não sei o que você vai falar Eu fui orar pelo ratinho E daí? Nossa mano Nem te conto Fala rapaz O que aconteceu? É Fui orar por ele Soltou um demônio É o quê? Soltou um demônio Soltou um demônio? É Como é que foi? Fiquito Pensa um demônio podre Isso não é demônio É demônio Não é demônio É demônio Não é demônio É Como é que você sabe que é? Estava morto dentro dele Fazia três dias já Não dá pra falar sério com você irmão? Presta atenção Ó Já deu o horário já Tá fazendo muita bagunça Tô tentando falar aqui rapaz Misericórdia Estou achando que você tá muito agitado Relaxa Respira fundo Relaxa Respira fundo Relaxa Tá mais calmo? Tô mais calmo Tá mais tranquilo? Mais tranquilo Melhorou? Melhorou Respira fundo de novo Relaxa Relaxa Calmou? Calmou Você vai fazer assim agora O que? Vai respirar bem fundo E vai segurar o ar Por que? Porque o oxigênio vai passar pelo teu cérebro Pelos teus músculos Você vai ficar relaxado Ah é? É Respira fundo bem forte e segura Tá bom Mais forte É Mais forte Mais forte É Mais forte Vou morrer Vai rapaz Vou explodir Respira fundo Enche o pulmão Tá bom Passa 38 Vai rapaz Isso garoto Até aí eu vou respirar também Segura Isso O que vai acontecer agora? Você vai começar a sentir Uma leveza Vai começar a sentir dentro de si Uma tranquilidade Vai começar a sentir uma paz interior Vai começar a sentir uma alegria interna Tá sentindo? Tá sentindo paz Tranquilidade Tá sentindo alegria? Que isso? Tá aguentando não? Quer soltar? Então solta Que que é isso? Tá doido? O que foi? O que foi? O que você fez rapaz? Tá maluco? Eu não tava aguentando Você mandou soltar Pra soltar o ar Eu soltei o ar Ah não vou mais falar Solta a última música Por gentileza Não dá pra falar sério Que chora Você é doido rapaz Misericórdia Canta direito Deixa comigo Nada é impossível Pra quem tem Deus no coração Nada é impossível Pra quem tem Deus no coração Eu quero brincar Quero ser feliz Porque sou criança Gosto de sorrir Louvar a Jesus E agradecer Por toda a minha vida Eu vim pra vencer Obrigado Nada impossível Com vocês, pastora Adriano e Galista RF Produções Filmagens nas mais diversas modalidades Desde a concepção em DVD Até a cobertura de grandes eventos Oficina G3 Fernandinho Marcelo Aguiar Paulo Cesar Barucchi PG Gabriela Rocha Dentre outros Grandes concentrações Com transmissão ao vivo em HD Gravações em alta definição De som e imagem A qualidade do nosso trabalho E os mais de 10 anos de experiência Nos coloca entre os melhores Do ramo em todo o Brasil Instalações equipadas com todos os dispositivos E acessórios necessários Para garantir a melhor filmagem Compromisso com a qualidade Desde o atendimento Até a conclusão do seu produto Cobertura completa em todos os tipos De eventos sociais e empresariais Certamente você ficará impressionado Com a qualidade final dos serviços Registre seus melhores momentos Com a RF Produções Mais uma série,對不對? Uniting Parabéns Climbing E aí E aí Obrigado E aí 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 A CIDADE NO BRASIL